Bem-vindo, aluno, aluna, você que me acompanha nesse momento, que tem se esforçado comigo para que a gente possa filosofar, interpretar o mundo, sobretudo nessa passagem do século 19 para o século 20. Nós temos já observado que isso é um movimento profundo de crítica às ideias que eram postas pela sociedade. Então, desde lá do positivismo apresentando a ciência como sendo aquela que seria a salvadora do mundo, aquela que levaria o mundo ao progresso, aquela que apresentaria todas as respostas, e os filósofos já decretam que a ciência não consegue responder as nossas perguntas mais angustiantes, as nossas perguntas mais subjetivas, como, por exemplo, por que existimos? Qual o sentido da nossa vida? E surgem, é claro, alguns filósofos, como o próprio Arthur Schopenhauer, que decreta que a vida é um profundo sofrimento e que nós precisamos nos contentar com esse sofrimento, aceitar esse sofrimento, ter uma postura de aceta, deixar as coisas do mundo. Depois surge também o próprio Nietzsche, que afirma que a vida, de fato, ela é sofrimento, mas nós precisamos encará-la e não ficar deprimidos. É necessário nos adequarmos e encararmos a vida como, de fato, ela é. Por isso que nós precisamos, então, deixar de lado todos os valores que nos são ensinados, transmitidos, termos uma postura de super-homem, no contexto humano, de reformularmos os nossos valores. Por mais que nós caiamos no nilismo, no vazio, precisamos, então, reformular os nossos valores e postular valores que são importantes e fundamentais e pessoais para cada um de nós. Nessa aula, então, nós vamos passar aí um pouco sobre a filosofia do Henry Bergson, que faz parte desse grupo de filósofos, que vai fazer essa crítica e que marca também essa passagem de tempo. Mas nós podemos partir, então, de algumas questões, de algumas perguntas, que fizeram parte do movimento do Henry Bergson. O que é o tempo? Se fosse para que você pudesse, de repente, me descrever o que é o tempo, o que você descreveria? O tempo passa da mesma forma para todos? Há um tempo diferente daquele tempo cronometrado? Nossa vida se resume a seguir uma função mecânica e ordem cronológica? São uma série de perguntas. E perguntas que realmente exigem que você faça esse processo de um ir além. Não é só uma mera definição que a gente encontra aí nos dicionários, que a gente encontra em sites de pesquisa. É preciso a gente ter uma perspectiva. O tempo é uma coisa interessante de ser pensado. Será que o tempo, ele existe, ele não existe? Alguns filósofos vão dizer que é só uma criação humana, outros vão dizer que ele não existe. Mas, será que esse tempo que passa no nosso relógio, no nosso cronômetro, ele passa igual para todo mundo? Por que será que, de repente, uma aula se torna tão pesada? Parece que uma hora de aula demorou uma eternidade. Ao mesmo tempo, quando você está ali com alguém que você gosta, uma, duas horas passaram como se fossem segundos. É isso que o Bergson começa a chamar atenção. A nossa percepção de tempo, de espaço, ela difere daquela percepção que todo mundo tem. Resumindo, volta-se, mais uma vez, a questão da subjetividade. A forma de nós percebermos o mundo, a forma de nós interpretarmos o mundo, sobretudo o tempo, que é uma das colocações que o próprio Bergson vai fazer. Essa ideia também de colocar a vida como uma ordenação mecânica. É um dos profundos questionamentos que ele vai fazer. Será que a nossa vida se resume ao mecanicismo de nascer, viver e morrer? Ou ela tem um significado um pouco maior que isso? Bem, o próprio Bergson, então, o movimento dele, que ele faz, é quase como se fosse um movimento espiritualista, evolucionista da filosofia. É um movimento quase que espiritual. A gente não precisa entender filosofia, esse movimento espiritual, associar à religião. É porque ele difere um pouco. Diferente do Schopenhauer e do Nietzsche, a filosofia dele não vai ser uma filosofia trágica, de interpretar o mundo, a vida, como puro sofrimento. Ele faz todo um processo que difere dessa perspectiva do Nietzsche e do Schopenhauer. A consciência, para ele, então, se torna uma energia criadora e em constante atividade. E essa energia criadora, em constante atividade, essa energia que nós usamos, por exemplo, para interpretar a minha aula, para interpretar as cores, a vida, o mundo, ela não pode ser reduzida à matéria, como havia feito o próprio positivismo. Quando o positivismo, inclusive é uma das críticas do Bergson ao positivismo, O positivismo instaura a ciência como aquela que nos dará as respostas para tudo e essa ciência, ela passa a fazer, então, análises do mundo, de um mundo físico, de um mundo espacial, de um mundo geográfico, e ela se limita à materialidade do mundo. E não é o que o Bergson acha. O ser humano é mais do que um composto de células, do que simples matéria. É preciso ir um pouco mais além disso. Em relação ao tempo, que é uma das discussões do próprio Bergson, ele vai criticar o positivismo, porque o positivismo sempre colocou o tempo como uma ordem mecânica, uma sequência de ponteiros. Então, o ponteiro vai passando, o cronômetro vai se alterando e o tempo vai passando. E ele vai dizer que essa percepção mecanicista, ela não faz parte da vida de todo mundo. Ou seja, existe uma forma de interpretar, um modo, a nossa consciência percebe o tempo de forma diferente. O presente, o passado e o futuro. Então, são questões que nós vamos tentando interpretar. E a forma como nós interpretamos presente, passado e futuro é de modo diferente. Cada um interpreta de um jeito diferente. Por isso que nós precisamos dar à nossa consciência o devido valor. A consciência, quando entra com o tempo, percebe que cada instante é uma nova realidade. Cada segundo não é o mesmo que tinha passado, talvez, ontem. Não é o mesmo que passou hoje. Esse segundo que você vive agora, ele vai ser único. E o próximo é pura novidade. Então, na medida em que esse tempo vai passando, segundo, minuto, hora, esse tempo passa, ele se torna único na sua vida. E não é só uma origem mecânica, uma origem cronometrada. A forma da consciência perceber o tempo, então, ela é diferente. Não é só uma perspectiva mecânica. Basta a gente lembrar do primeiro homem que saiu da atmosfera terrestre, que observa o nosso globo, o Yuri Gargarin. E ele diz, a Terra é azul. Olha só como esse instante na vida desse ser humano foi importante. É o primeiro homem a observar, de forma externa, o nosso globo terrestre. E ele tem essa percepção. Esse tempo, para ele, nunca mais vai voltar. Foi único. E, é claro, é representado com muito sentimento, com muito valor e com muita emoção. Ou seja, o tempo percebido pela nossa subjetividade, ele transcende o tempo mecânico do nosso relógio. A forma de nós interpretarmos o passado, então, seja o futuro, seja o presente, ela sempre vai estar dentro dessa perspectiva subjetiva. A forma de nós interpretarmos o tempo e, dentro do tempo, a vida, o mundo, ela sempre vai ser de forma subjetiva. Logo, compreende-se, na filosofia do Bergson, de que somos nós que fazemos a nossa história e podemos modificá-la. A nossa subjetividade, nós, enquanto seres humanos, podemos, então, instruir a história, destinar a história e, ao mesmo tempo, modificando conforme o tempo vai passando. A questão da consciência, então, ela se torna bem importante na filosofia do Bergson. Essa dinâmica da consciência, de uma vida em evolução, é puro impulso, é pura energia. E, mais uma vez, ele vai dizer, consciência não é material, consciência é uma energia que nos motiva, que nos movimenta, que nos faz interpretar, nos faz interpretar as coisas do mundo. Quando ela se torna, por exemplo, matéria, é quando ela consegue ser paralisada no tempo e espaço. Vamos entender. Então, para o próprio Bergson, o mundo é uma energia pura, pura energia. E essa energia está em constante movimento, em constante movimento. Quando essa energia é paralisada num tempo e no espaço, surgem as coisas materiais. É como se nós imaginássemos, então, uma corrente elétrica. Então, ela está em constante movimento. Quando nós paramos essa corrente elétrica, num tempo, num espaço, num instante, as coisas materiais surgem. É aí que vai surgir, de repente, a montanha, o ser humano, a pedra, o animal. Porque, o que o Bergson fala? A origem da nossa vida, então, é quando existe essa parada dessa energia, dessa consciência, e ela se materializa. E, depois, ela continua, então, circulando. A realidade do mundo, então, para o Bergson, ela é muito mais profunda do que aquela que era apresentada pelos positivistas, como sendo só algo material, algo físico. Por isso que alguns conceitos, então, eles são importantes. Por exemplo, para interpretar o mundo, nós usamos os nossos instintos e a nossa inteligência. Com os nossos instintos, os nossos órgãos naturais, o nosso inconsciente, nós conhecemos os objetos. Com a nossa inteligência, então, nós temos capacidade de criar relações, usando o nosso consciente, e fazemos essa relação entre os objetos. E, tanto o instinto quanto a inteligência são limitados. Vejamos um exemplo aqui. O instinto, então, é aquele que conhece objetos. Por exemplo, é quando você deseja uma maçã. A inteligência vai fazer relação entre os objetos que você conheceu. Por exemplo, o que é a maçã? Quando você passa, então, a distinguir uma maçã de uma laranja, você está usando a sua inteligência. Quando você passa a desejar, por exemplo, uma maçã ou algum outro objeto, você está usando o seu instinto. Cabe, então, nós orientarmos a coisas que a inteligência não pode entender e a coisas que o instinto não procura. O encontro de ambas gera a intuição que nos leva ao interior. Aquilo que é mais essencial e inexprimível entra no interior da vida. Galerinha, o Bergson, então, é essa pessoa que nos apresenta que o mundo não é como nós vemos. Existe todo um contexto. Existe toda uma perspectiva por trás dele. Nós não podemos materializar ou tornar a nossa vida apenas um fator material. Porque senão, como ele dizia, a vida vai ficar triste. A vida se torna pessimista. Uma vida material em que eu só vou nascer, existir e morrer. Quando eu faço isso, eu torno uma vida cronometrada, eu perco o sentido da minha existência. E eu me torno alguém que simplesmente está vivendo por viver. A pergunta que a gente pode deixar é por que você vive? Quais são os objetivos que fazem com que você continue vivendo? Agradeço a todos vocês e até a próxima aula.